Olá, federezinhos da matemática, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos começar uma série de vídeo-aulas sobre inequações do primeiro grau. E a primeira está bem simples, bem fácil, eu acho que vocês vão gostar. Resolva a seguinte inequação em R, x mais 7 maior do que 10. Então, em primeiro lugar, pessoal, vocês precisam entender a questão da desigualdade, né? Então, eu tenho o sinal de maior que. Sobre esse sinal, eu trouxe aqui um detalhe bem interessante. Observe aqui que, pense no sinal de desigualdade como sendo uma boca. Vai estar aberta sempre para o lado maior. E o biquinho vai estar apontado para o lado menor. Então, aqui, ó, maior que. Então, o biquinho vai ser o lado menor. Quando tiver um tracinho embaixo, vai ser maior ou igual, ó. Então, esse símbolo aqui, ó, maior com tracinho embaixo, maior ou igual. E o biquinho, menor. Observe agora. O biquinho apontado para o lado menor. Menor que. E a boca aberta para o lado maior. Se tiver um tracinho embaixo, menor ou igual. Então, menor ou igual. E a barriga está sempre aberta para o lado maior. Simples assim. Eu tenho aqui, é, essa situação, desigualdade, pessoal, quer dizer que tem um lado maior que o outro, um lado mais pesado do que o outro. Observe por essa balança. Então, essa balança tem um lado que está mais pesado que o outro, né? O da esquerda está mais pesado que o da direita. Vamos pensar em pesos. Então, nós temos aqui um peso de 10 quilos. Então, no outro lado da balança, nós temos um peso de 7 quilos. Então, para respeitar essa desigualdade, para esse lado aqui da esquerda ser mais pesado de fato, quais são os números que eu tenho que colocar nesse, qual o peso que eu tenho que colocar aqui? Se eu colocar 1, vai ser correto? Não, porque 1 mais 7 vai dar 8, vai ser menor. Se eu não colocar nenhum, vai continuar menor. Se eu colocar 1, 2, 7 mais 2, 9, vai estar menor. Se eu colocar 1, 3, 7 mais 3, vai dar 10. Vai estar igual, mas nesse caso aqui é uma desigualdade. Esse lado tem que estar mais pesado, né? Então, os valores que eu posso colocar aqui para essa desigualdade ser satisfeita são valores maiores do que 3. Se eu colocar 1, 4 mais 7, 11. 11 é mais pesado que 10. Se eu colocar 1, 5 mais 7, 12. 12 é mais pesado que 10. Ou seja, esse x aqui, pessoal, essa letra, representa um valor. Nesse caso, esse x representa valores maiores do que 3 para essa desigualdade ser satisfeita. Deu para você entender essa ideia? Agora, como é que faz essa operação? Aqui, observando aqui o peso, né? Então, eu posso colocar um 4, eu posso colocar um 5, eu posso colocar um 6, enfim, são números maiores do que 3. Agora, resolvendo, a gente vai resolver da seguinte maneira. Esse 7, eu vou deixar no primeiro membro só a variável x, né? Então, eu preciso tirar esse 7 do primeiro membro. O correto é fazer o seguinte, eu tiro 7 aqui do primeiro membro e tiro 7 do segundo membro. Quando eu tirar de 10, eu tirar 7, vai restar quem? 3. Simples assim. Vai dar 3. Só que o que mais a gente faz é o seguinte, se está no primeiro membro positivo, passa para o segundo membro negativo. Entendeu? Está no primeiro membro positivo, passa para o segundo membro negativo, 10 tira 7, fica 3. Então, isso é o que a gente faz comumente. Mas você poderia muito bem fazer o seguinte, eu tenho que tirar esse 7 aqui do primeiro membro para ficar o x, né? Para eu saber o valor de x. Então, se eu tiro 7 do primeiro membro, eu vou ter que tirar igualmente 7 do segundo membro. De 10, eu tiro 7, sobra 3. Então, a minha solução são valores maiores do que 3. Como que a gente escreve essa solução matematicamente falando? A gente escreve da seguinte maneira, s é igual, x pertence a r, tal que x é maior do que 3. Sempre vamos colocar as chaves. Como nós estamos trabalhando com os números reais, eu coloco um r, se fossem números naturais, eu colocaria um n, se fossem inteiros, um z, e assim sucessivamente. E essa barrinha significa tal que. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que, ou seja, se x for um número maior do que 3, como nós já vimos. Valeu, galera! Se você gostou da explicação, se gostou do vídeo, assiste os próximos. Serão 8 vídeo-aulas só sobre a equação do primeiro grau. Valeu! Vem com o Federal e tudo vai ficar legal!